Olá, começa agora mais um UFPB Acontece. Nesta quinta-feira, a UFPB recebe a visita do professor Paulo França, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a apresentação de um recital. O paraibano Paulo França volta de uma pessoa para uma apresentação com a professora de piano da UFPB, Luciana Noda. Ele integrou a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba e hoje é professor de viola da UFRN. Toda a interação que a gente puder ter em relação às universidades federais, essa troca de conhecimento e abranger mais ainda as conexões entre as instituições é de grande valor. O recital acontecerá na sala de concertos Radegundes Feitosa às oito da noite. A entrada é franca. Essa noite a gente vai fazer a estreia nordestina de uma obra brasileira, de um compositor chamado Antônio Ribeiro, que ele é mineiro, mas ele reside em São Paulo. E a gente também preparou duas obras muito importantes para viola e piano, que é Marchand Builder, que é Imagens de Contos de Fadas, de Robert Schumann. É uma obra-prima do compositor, originalmente escrita para viola e piano. E a sonata arpeggione, que é uma peça um pouco anterior a essa de Schumann, mas é bastante conhecida, é bastante virtuosística para viola. O curso de bacharelado em tradução da UFPB promove também nesta quinta mais uma sessão do Sinetrade. Dessa vez, será exibido o filme espanhol A Língua das Mariposas. A sessão é aberta e acontecerá às duas da tarde, no auditório da Biblioteca Central, Campus 1 da UFPB. Após a exibição do filme, haverá ainda uma roda de debates. O UFPB Acontece fica por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho